uma coisa que eu acho massa que eles colocam você dentro do ambiente para poder ver os móveis aí que tem abre e veja e já tem o valor de tudo aqui é o valor da os potinhos ele já deixam todo montado e você pode pegar e comprar tudo né tipo tudo de uma vez só você fala essa cozinha inteira eu quero comprar para mim gostei da ideia gostei da ideia aí eles vão fazer o total já tem o total em algumas algumas placas ali na frente como a do quarto ali do fogão da placa de indução né que é o fogão você coloca em cima de 79 euros ó que trocinho essa mini cozinha de criança é 90 ó meu Deus do céu esse caso aqui agora a gente tá numa sala inteira né esse sofá que ele custa 529 euros a gente já tá ali na minha poltrona né preço de tudo onde cada coisa aí se você talvez comprar no conjunto acho que tem um desconto né amor ó essa poltrona aqui não não é 15 anos não não é 169 a poltrona e você pode sentar nas coisas diferenciadas e e se você gostou de uma peça separada você também pode comprar sem problema essa parte aqui mesmo na nossa massa para você organizar as coisas assim uma parede 54 anos aqui não é massa eu compraria esse aqui comprei com essa sala aqui ó é uma sala para um apartamento menor mas já tá toda decoradinha a TVzinha ali ó 30 euros não é o suporte é o suporte tem que leve o suporte da TV 45 a banquinha o cachorrinho também vai ficar perdida né e aí tem também os ambientes que eles criam e tem as peças separadas pessoal aqui que ele só faz e as variedades de sofá só faz 385 euros aí a banquinha 160 euros aqui também você pode personalizar o que você quer aqui por exemplo tá na parte do sofá aí tem tá falando aqui o preço né destacar mas é que esse é grande aí mostra o centímetro pode virar para escolher a cor também né a cor que você quer também quero ele cinza aí você vai selecionar a cor também essa sala aqui eu gostei porque ela é bem bem mais clima né tem menos coisas mais simples né eu gosto gosto de muitas coisas na casa e eu vou botar o pezinho aqui essa bancadinha que a gente é 239 euros e esse sofá ele tá a informação aqui é aquele 459 euros você tem alguns quadros né esse aqui no caso ele decorou no caso a frente da casa você pode botar na frente da casa e também no fundo aqui ó a mesinha aqui fora ah que lindo os lugares vizinhos para você botar as plantas né mãe de planta minha mãe eu gostar então preciso de um jarrozinho desse aqui 5 euros ah eu quero não tá bem bacana ó as uma farinha não tem dinheiro 29 não tem dinheiro é que é dinheiro de parede tem também os lençóis não amor isso é cortina essa partezinha mesmo eu quero muito arrumar um home office para mim né quando tiver a casa um escritor e tal e tem umas coisinhas pequenas que cabem em lugares assim para otimizar espaço olha isso aqui você consegue botar as coisas aqui embaixo tem aquela 7 euros aquela parte aí chama quanto é 22 euros isso aqui para você organizar os livros cadernos eu mesmo sou louca eu gosto muito cadernos é umas coisinhas de papelaria essa essa sala toda aqui ela é menos de 500 euros tudo tá tipo tirando a televisão aquela aqui ó 249 menos de 500 euros aí tem tudo que ela inclui e o valor da coisa e já decorado aqui decorado já dá uma ideia né de decoração E aí tá pegada nosso estúdio lá em dali bem pequenininha é e é mas eu queria que nosso estúdio em dali fosse decorado assim tá todo decorado e olha lá essas canelinhas tão fofas 28 euros a canela E aí e a placa de gás 95 nesse mesmo espaço que a gente tá está mostrando a casa inteira a decoração de uma casa inteira é no caso tem a sala ali a cozinha tudo já decorado você muito bacana eu sei que era um estúdio mas ainda tem dois quartos aqui esse quarto aqui já tá tudo arrumada a cama e aí 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 eu quero comprar minha casa não sei aonde está aqui viu se vai ser aqui na Europa mas quer comprar o louco é o guarda-roupa ali a gente já bota até peças aqui para poder ver como é que ficaria arrumado organizador aqui também 189 euros aqui é um quarto de criança né um quarto de criança é que tem uma banquinha mostra a decoração também e na mesma casa o banheiro tem esses negócios aqui ó o que eles colocam de decoração tudo com preço esse espelho mesmo 34 euros aí esses negócios pequenos pelo menor para maquiagem 6 euros E aí o banheiro aqui ó 6 euros isso aqui até a pia a torneira 89 que é o preço da mesa 279 euros a mesa de madeira e até o preço isso aqui também as luzinhas 79 cada um que eu gosto são coisas que eu nunca vi mas eu falo poxa seria muito legal de ter em casa olha isso aqui tem convite a divisão pilha cabo carregador comandos 25 euros você coloca ali organiza porque é bom ter as coisas organizadas aqui mesmo tem falando fotos e tal para você deixar tudo no lugar só procurar e achar isso aqui no caso é o que seria meu escritório zinho aqui é até confortável zinho é só quanto é a cadeira 25 euros é não vai quanto 69 69 eu li cheguei errado até o princípio da canecóis canequinhas tem uma coisa que passou embaixo só com esse negócio de 3 euros com esses utensílios separadinhos e essa aqui é uma sala sala de jantar fala aqui pra ele está sofá dois lugares 649 árvore de natal também né irmão 39 euros a árvore 109 decorações que são 22 euros 32 unidades mas a árvore 109 euros aqui é um modelo de casa sustentável que você vai economizar mais 147 energia você economiza e olha esse banheiro aqui ó muito bonito pequenininho mais bonitinho para chegar a casa não precisa nem ser grande quando ela é pequenininha e tem além os móveis bonitinhos estão tudo bem arrumadinho posto no lugar certo acaba tá ficando muito confortável esse banheiro aqui ó espelho 99 euros essa pia 219 euros essa torneira aqui é 39 euros aqui ó se a gente for entrar aqui na parte do banho geralmente chuveiros aqui eles são assim gente ó a gente pode botar e tirar esse aqui tá 75 euros essa manquinha aqui ó 22 euros até a toalhinha gente arrumadinho aqui a toalhinha tem um valor também 4 euros a toalhinha 4 e ficar doido eu já construí casa com manhã né e essas coisas de casa são muito caras no brasil aqui ó torneira 39 euros e a pia é 55 euros eu achei lá em nós isso aí é a inox a inoxidável ela custa 3.468 anos cozinha toda e se colocar a iluminação eletrodoméstico 5.773 agora olha a cozinha e esse valor disso tudo gente tá montado com tudo os potinhos a cozinha do lado de fora não sei se faz parte da cozinha mas aqui seria a parte de fora da casa o que eu acho massa de um armário assim é que tem essa parte aqui é um armário de geladeira então parece que a cozinha não tem geladeira mas tem ó 345 euros 281 com as prateleiras e aí tem um caixa para forno aqui e tal quanto é esse forno o forno é 329 euros só que aqui o que dá 500 e pão um aquário todo é no caso essa cozinha completa aqui se eu quisesse comprar essa cozinha toda aqui ó do jeito tudo né tipo fogão tudo geladeira tudo você também pode contratar o serviço de montagem eles podem pegar pode instalar pode até financiar né e pode até financiar chocada não sabia disso mas achei legal também geladeira quanta mão essa aí 599 essa é bonita abre aqui o fundo congelador embaixo acabou de achar nosso quarto achei nosso quarto eu tô falando para esse da cama gente eu amei esse quarto porque exatamente a ideia que eu tenho assim a parte da cama aqui bonitinha uma poltrona bem grande que faz o sofá né ali e aqui a parte do closet achei muito massa porque eu acho muito chique muito conceitual tem esse espaço aberto assim aí tem aqui uma bancadinha ó ele todo ele custa 1.708 euros no caso ó tem coisa aqui de que tu reclama ó que eu deixo bagunçada de acessórios e aqui também tá parte para poder me maquiar bem garota um espelho bonito 159 euros e aqui a parte de maquiagem é um espelho e tal aqui também posso colocar meus acessórios e o banheiro dentro de aqui ó eu paro né ouva aí rapaz esse aqui ó a gente não fica brigando pelo chuveiro aqui ó 219 euros esse luxo esse aqui tá mais chique né ouva aí esse aqui tá muito massa ó amor duas pias é meu sonho e duas pias quanto é a nossa torneira 59 euros 59 a pia 569 mas acho que vale a pena ainda aqui tá todo espelhado bem bonito preço completo dessa cama aqui ó 588 euros porque tem a bancadinha e esse aqui tá tudo lá embaixo mas é uma cama bem tem até gaveta do lado ó e aí e em massa guardar as coisas coisas para botar os livros também o mas você compra de tudo por exemplo aí você tá aqui e você comprou a cama aqui mesmo você já compra o em falta a cama o duvet o travesseiro tudo você pode comprar aqui. É, se tá aqui nesse vídeo, nessa parte agora, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma notícia aí sobre como morar fora, preço das coisas fora, enfim. Se inscreve no canal, clica nesse botão de gostei e deixa aqui nos comentários o que é que você tá achando aí do preço dos móveis aqui em Portugal. Tô em outro parque bem lindinho e aqui nessa opção, aqui ó essa aqui não tá massa, só achei ela meio curta assim, mas tá massa tem toda a estrutura também e aqui tem guarda-roupa ao invés do closet. Aqui ó, dizendo que entrega por... 825. Ele é 825 euros e eles entregam por 39 euros e aqui ó ó, eles colocam até ó, aí a roupa vende também, viu amor? Vende também? É, aqui pra ensacar a roupa, tá vendo? Quanto é esse guarda-roupa? Esse guarda-roupa é 825 euros e aqui tem o espaço... Ele é bem grande é, esse é bem grande e bem bonito também e aí também já vem essas ideias assim ó, de organizador, né? Aqui é 18 euros pra você organizar. Tem essa parte aqui também pra colocar acessório, óculos, muito legal Olha esse partinho de criança, muito massa Aqui tem um beliche, ele sobe a cama dele Aí aqui embaixo tem partezinha dele pra ele estudar todo bonitinho, com as historinhas uma gavetinha aqui, toda organizadinha várias coisas pra brincar uma televisão ali aqui finalizando nesse parto de Adole, ó muito vibe Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha ficado com gostinho de ter sacada própria porque, rapaz, me deu, né? Porque a gente tá aí nessa, alugando casas em outros lugares e não tem a nossa identidade a nossa decoração Mas quem sabe no futuro a gente tenha e venha na IKEA, né? Porque o IKEA é muito massa e muito acessível A gente gosta demais Deixa seu like, compartilha aí com sua mãe com seu parente, com aquele pai Fala, olha, pai, vamos lá na IKEA vamos fazer compras Coloca a gente que é sucesso Deixa aqui seu comentário o que é que você achou do IKEA Já conhecia? Conta aqui pra gente Agora eu vou comprar meu quarto aqui porque eu realmente gostei muito desse aqui, viu? Já dou essa cama de solver Não, conta a cama de solver aqui Não, já dou Tchau